O romanceiro da inconfidência de Cecília Meirelles hoje nos mostra o romance 64 ou de uma pedra crisólita. Já deixa o seu like agora para não esquecer depois, inscreva-se no canal e acesse todos os vídeos com os poemas deste livro já comentados aqui. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, meu nome é Valkyria. Tiradentes possuía uma pedra preciosa, uma crisólita ou topázio, que pretendia levar para lapidar e transformar em um anel na viagem que fizera de Minas ao Rio de Janeiro quando foi preso. Não conseguiu? E em dado momento do poema, essa pedra transforma-se em um forte símbolo do sonho daquele homem e de todos os inconfidentes, porque não conseguiram realizar o que desejavam. Vamos acompanhar a leitura e a compreensão do poema. Dizem que saiu dessa casa com uma crisólita na mão. Era de noite, era já tarde, era numa triste ocasião. As sentinelas escutavam seu passo pela escuridão. Tiradentes trazia de volta essa pedra que não pôde ser lapidada. Frustrada joia, de quem era? A quem seria destinada? A morte sempre está com pressa e os anéis não lhe dizem nada. Tiradentes trazia de volta a sua pedra crisólita. Essa pedra que não conseguiu ver lapidada. Instala-se então no poema um contraste entre o sonho e a frustração. Entre a luz, o brilho da pedra lapidada e a sombra. O nosso alférez estava rodeado de escuridão. Fosse no plano físico ou no plano moral, os traidores. O campo semântico predominante no texto é o dessa escuridão. Veja, era de noite, uma triste ocasião, escuridão, morte. O poema menciona as sentinelas que o perseguiam. A morte sempre está com pressa. Um anel não quer dizer nada. E ela, quando tem que chegar, chega. Sem mesmo termos realizado nossos sonhos. Entrou pela sombra da rua com o peso da pedra nos dedos. E a cidade era muito escura e o tempo cheio de segredos. E a noite era uma trama surda de negras denúncias e medos. Caminhou por ali acima, sozinho, veemente, calado, com sua crisólita fria, que tinha dentro um sol fechado. E seguiu por aquela esquina com o seu passo já condenado. Como Tiradentes ia sendo perseguido, aquele sonho de libertação começa a pesar. E continua o ambiente sombrio que o rodeia. Entrou pela sombra da rua com o peso da pedra nos dedos. E a cidade era muito escura e o tempo cheio de segredos. E a noite era uma trama surda, ou seja, silenciosa, de negras denúncias e medos. E percebemos a solidão do nosso alférez. Caminhou por ali acima, sozinho. Veemente, quer dizer, intenso, ardente. Mas, calado, nesse ambiente de escuridão, enquanto caminhava, levava consigo um sol fechado com sua crisólita fria, que tinha dentro uma chama que iluminava tanto que parecia um sol ali fechado. E seguiu por aquela esquina com o seu passo já condenado. Sendo perseguido, faltava pouco para ser preso. Dias depois, é que foi preso entre uma parede e uma cama, segundo os rigores do tempo e os elos da noturna trama. E rolou, pelo esquecimento, sua crisólita sem chama. Talvez nem crisólita fosse. As pedras sempre enganam tanto. Há muitos aleives na noite. Havia espiões em cada canto. Às vezes, pela mão de um homem, podem brilhar gotas de pranto. Dias depois, é que foi preso entre uma parede e uma cama. Realmente, Tiradentes teria sido encontrado no sótão da casa do Ourives Domingos Fernandes Cruz, atrás de uma cama. E aí foi preso, segundo os rigores do tempo, e envolvido nos elos de uma noturna trama. E rolou, pelo esquecimento, sua crisólita sem chama, porque ainda não tinha sido polida. Tratava-se de uma pedra bruta. O próprio poeta chama a atenção para o lado simbólico dessa pedra preciosa, afirmando que talvez nem crisólita fosse. As pedras sempre enganam tanto. Certamente, um símbolo do ideal de independência que não se concretizou. Pois há muitos aleives que são traições na noite. Havia espiões em cada canto. Às vezes, pela mão de um homem, podem brilhar gotas de pranto. Aqui a gente tem uma associação entre o suor das mãos, no tenso momento da prisão, com as lágrimas, pela não realização de um sonho de independência, de liberdade. Ele era o Alferes Tiradentes, enforcado naquela praça. Muitas coisas não se compreendem, tudo se esquece, o tempo passa. Mas essa crisólita sempre parece diamante sem jaça. E era uma simples pedra fosca, e ficou sem lapidação. Quando se fala nela, a sombra desface como serração. E sua luz bate no rosto do homem que a levava na mão. Tiradentes morreu sem ver sua pedra bruta transformar-se em joia. O que simboliza o fato de ele também não ter realizado seu sonho de independência. Enforcado naquela praça, muitas coisas não se compreendem. Tudo se esquece, o tempo passa. Mas essa crisólita sempre aparece diamante sem jaça. Já essa seria uma mancha, uma imperfeição. Nesse caso, então, sua pedra ou seu sonho era um como um diamante perfeito. E era uma simples pedra fosca que ficou sem lapidação. Quando se fala nela, a sombra desface como serração que desaparece de repente e surge a luz do sol. O ideal de liberdade pelo qual morreu Tiradentes é simbolizado por uma pedra fosca que tinha em si uma luz, um sol escondido e iluminava o rosto do homem que a levava na mão. Siga-nos no Instagram. Lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, o terceiro cenário da obra. Espero você! Obrigado!